E aí pessoal, beleza? Nós vamos mostrar o episódio de número 11 da carteira do milhão, né? Então pela capa você já denuncia mais ou menos as empresas que eu estou aportando, então vamos para a próxima tela. Lembrando, mais uma vez, que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Então somente estou mostrando uma carteira simulada, mas que é baseado, é lógico, na minha carteira real, tá? Então vamos agora para o browser, né? Então vou estar mostrando assim como é que está a minha carteira atual, né? Então no site dos meus dividendos, né? Então deixa eu colocar aqui no tela full, né? Aí eu vou aqui no Smartfolio e vamos ver como é que está a nossa carteira atual. Ah, ainda estamos... deixa eu dar mais um refresh. Então ainda estamos com uma valorização de 13,91%, né? Então a gente teve um lucro até o momento de quase 450 reais, tá? Dividendos previstos para esse mês, vamos ver aqui embaixo, a gente recebeu 34 centavos, né? No dia de hoje, da Itaúsa, tá? E vamos ver assim como é que está a projeção de próximos dividendos, vamos ver aqui proventos. Então vamos ver, a gente está em mês de julho, que a gente recebeu esses 34 centavos. E para agosto tem uma previsão de mais, em torno de uns 3 reais, né? De dividendos. Vamos ver quem é que vai estar pagando. Vou classificar aqui pelos pagamentos. Então agosto a gente vai estar recebendo... Dividendos da CSMG, que é a Copasa, tá? Então é isso que nós tivemos referente à nossa carteira, tá? Então vamos para a alocação deste mês, mas antes de mais nada, vamos para o noticiário. Então, né? Vocês podem ver que no dia que eu estou gravando hoje, dia 1º de julho, a Bovespa tem registrado quedas, né? Mas assim, desde a sexta-feira passada, a Bovespa está acumulando quedas sobre quedas, né? Isso por quê? Da sexta-feira passada, para quem está ligado no cenário político e econômico, é que eles fizeram a nova... como é que fala? Reforma tributária, né? Que eles estão querendo taxar a partir de dividendos, né? Então essas coisas, assim, acabou meio que desagradando, assim, né? A parte da Bolsa, os investidores, tanto a Bolsa, né? Então ainda a proposta, assim, não foi aprovada, mas é que isso também tem repetido, assim, bem negativamente. Então as empresas, assim, as cotações, assim, das empresas têm caído, assim, bastante, né? E para piorar, né? Teve mais a queda por conta também da CPI da Covid, né? Então você sabe que está tendo... Teve denúncias, né? Denúncias referentes à compra de vacinas da Índia. Então está rolando essas coisas assim, né? Então isso acaba meio que derrubando a Bolsa, porque está tendo essa incerteza política, mas a coisa positiva para nós investidores é que a Bolsa fica mais barata para a gente poder comprar ótimas empresas a preços descontados, né? Então deixa eu abrir aqui minha colinha básica, né? A primeira empresa nós vamos... Ah, e vocês vão estar se perguntando, né? Opa, é, então, aqui é uma outra... Outro site, né? O Money Times, que também fala sobre... Ah, Ibovespa, ele fecha em queda com receio sobre a cena política, né? Então, coisas da reforma tributária e coisas referentes a essa... Essa CPI da Covid tem realmente derrubado bastante as cotações da Bolsa, né? Então, vamos lá? Aí vocês vão estar se perguntando, né? Por que ao invés de 500 você está alocando R$ 1.000? Porque, que nem eu falei, né? Talvez, acho que nos outros vídeos, é bom vocês terem uma reserva de emergência, mas também uma reserva de oportunidade. E eu vi que essas quedas que nós tivemos recentemente é uma boa oportunidade. Então, vamos supor, eu tinha assim um dinheiro também na minha carteira real, e tinha dinheiro assim que eu havia guardado como reserva de oportunidade, né? Então, eu utilizei assim para aportar mais entre semana passada e essa semana realmente tinham comprado assim muitas ações, né? Então, vamos ver aqui a Bovespa, vocês podem ver dos últimos 30 dias, né? Então, ó, ó as quedas que a gente estava tendo assim, né? Só quedas assim, né? Então, deixa eu ver. A Bovespa que estava recuperando assim, depois da reforma tributária, assim, realmente tem tido assim várias quedas assim, né? Então, é isso que a gente estava tendo. Então, com isso a gente temos, assim, boas oportunidades de compra. E uma delas, assim, conforme a capa já denuncia, vai ser a SAP 4, que é a Sanepar. Então, eu acredito que é uma boa empresa, paga um bom dividendo. Conforme a cotação vai caindo, o dividend yield aumenta. Então, você consegue comprar um dividend yield alto toda vez que o preço da ação, ele fica bem baixa, né? Então, eu não vou mostrar novamente assim os indicadores. Ó, o PVP, ele está abaixo do valor patrimonial. Ele tem uma dívida, assim, bem controlada, né? Ele tem um bom ROI, né? É uma boa margem líquida, né? Fora o crescimento que ele também está tendo nos últimos 5 anos, que também 17%. Então, é até que, assim, interessante a minha empresa boa, mas tem sofrido bastante por conta da seca, né? Que a gente está tendo atualmente, né? Então, eu não vou, assim, mostrar assim todos os indicadores. Eu acredito que, assim, para mim, né? Seja uma boa empresa para eu aportar, né? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Então, eu vou pegar R$ 200,00 dividido por 4,06. Vão ser mais ou menos 49 ações da Sanepar, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui no site dos meus dividendos. Nova ordem. Sapri 4. Quantidade 49 ações. Preço 4,06. Então, vai dar mais ou menos 199, né? Então, a gente vai comprar ações da Sanepar, tá? Agora, a próxima empresa. Deixa eu fechar aqui a calculadora. Deixa eu abrir aqui a minha colinha, né? A próxima empresa que eu achei, assim, bem interessante. Deixa eu abrir aqui a tela. A próxima empresa que eu achei, assim, bem interessante é Embry3, que é a EDP, ou a Energias do Brasil, né? Então, é uma outra empresa, assim, que realmente estava no meu radar, né? Eu estava, assim, olhando para a cotação dele, né? E, assim, estava esperando. Se cair para baixo de R$ 18,00, eu compro. E aconteceu, né? Ele chegou, assim, para baixo de R$ 18,00. Então, eu acredito que é uma empresa, assim, que não teve, assim, a cotação não variou muito, assim. Ó, é aqui quando teve a crise do Covid, né? Então, caiu para R$ 13,00. Nossa, quem comprou nessa época fez um ótimo negócio, né? Aí, depois subiu, subiu. Depois caiu para R$ 19,00. Depois caiu novamente para mais ou menos R$ 17,00. Depois subiu de novo. E depois caiu novamente para R$ 17,00 alguma coisa, né? Então, o fechamento de hoje, R$ 17,64. Então, de indicadores, assim, é uma empresa, assim, que está próxima ao valor patrimonial, né? Tem um dividend yield até que interessante, 5,67. Ele tem uma dívida até que controlada. Um ROI interessante. Crescimento nos últimos cinco anos. Sim, não tem crescido assim tanto comparado às outras elétricas. elétricas, porque essa aqui é uma empresa de, talvez, potencial crescimento. Porque ele realmente tem investido bastante, né? Se eu não me engano, acho que essa empresa ganhou o leilão de transmissão, né? Foi hoje ou ontem, mais ou menos. Então, é uma empresa, assim, que eu acredito que, assim, para mim, na nossa carteira, tem tudo para dar certo. Margem líquida também está bom, né? Então, é uma boa empresa, tem pago, assim, em dividendos até que constantes. Mas tudo bem, tem esse sobe e desce. Mas eu acredito que ele tem implantado, assim, uma política, né? De também pagar bons dividendos, né? A partir desse ano, assim... A partir do final do ano passado eles implementaram essa política, né? Então, acredito que o pagamento dos dividendos também vão ser um pouco mais constantes, né? E um pouco mais generosos, tá? Então, nós vamos fazer aqui a... Deixa eu abrir aqui a nossa calculadora. Calculadora. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais R$200,00, dividido por R$17,64, vai dar mais ou menos 11 ações, né? Então, vamos lá, R$17,64. Nova ordem. Embry. 3. Cotação R$17,64. E 11 ações. Eu vou colocar 12 ações. É, 12 ações. Dane-se. Eu extrapolei um pouco. Eu peguei do troco do cafezinho para comprar mais ações da Energia do Brasil, tá? Então, compramos 12 ações da Energia do Brasil. Tá? Então, fizemos aqui mais uma compra. Agora, a próxima empresa... Deixa eu abrir aqui a minha colinha básica. A próxima empresa vai ser a... Que também caiu bastante, né? Que é a BBSE3, que é Banco do Brasil Seguridade. Então, setor de seguros, um setor assim perene. Então, tem... Eu acho que... A cotação dessa empresa também tem caído bastante, por quê? Porque eles anunciaram um dividendo um pouco baixo do que normalmente eles pagavam, né? Então, isso meio que também desagradou muito os investidores, né? Então, isso realmente tem, ó... Né? Isso meio que tem desagradado, ó. Vocês podem ver que eles têm pagado assim... Dividendo assim em gordos, bem generosos, né? Mas para esse ano não agradou tanto, né? Então, isso acabou meio que derrubando as cotações do Banco do Brasil Seguridade. Fora também essa reforma tributária, né? De taxação de dividendos. Então, isso também é uma das coisas que realmente tem prejudicado a cotação dessa empresa, né? Mas eu acredito que para médio e longo prazo, na minha visão assim, para minha carteira, tem tudo para dar certo, né? Então, de indicadores, deixa eu ver. Ó, PVP, ele está um pouco alto. Porque é uma seguradora, né? Que também utiliza, né? As instalações do Banco do Brasil, né? Então, eu acredito que não precisa ter um... Um... Patrimônio líquido assim tão... Eu acho que esse indicador não dá para ver assim isoladamente, né? PL11... É, está um pouco alto o PL, um pouco alto. Dívida, a gente não consegue ver, né? Pelo status invest, né? Margem líquida não aparece, mas ROE, pelo menos, É um dos mais altos. Se eu não me engano, Eu acho que teve uma Copa Suno que fizeram recentemente Em que mostra assim todos os indicadores, né? Então, qualquer coisa, deem uma olhada, né? No canal da Suno ou do Thiago Reis Que ele tem mostrado assim vários indicadores. Mas é uma ótima empresa, né? Que também vou fazer mais uma alocação, né? Então, deixa eu fazer aqui a nossa calculadora Que é R$200,00 dividido por R$23,20 Então, vai dar mais ou menos um... Ah, vou colocar nove ações, né? Nove ações e R$23,20 Vamos aqui nos meus dividendos É BBSE3 É R$23,20 E nove ações Então, vai dar mais ou menos uns R$8,00 a mais, né? Então, nós vamos comprar nove ações Da Banco do Brasil Seguridade Agora, a próxima empresa que também já estava assim no meu radar Eu também tenho comprado bastante na minha carteira real, né? Então, todas essas empresas que eu comprei É o que eu tenho alocado essa semana, tá? Então, não foge muito da minha carteira real, tá? A próxima empresa que está também no meu... Deixa eu tirar aqui a calculadora É a Copel Então, CPLE Tem a CPLE 3 e CPLE 5, 6, 11 Está uma salada mista, né? Eu peguei a CPLE 3 porque ele está bem mais descontada, né? Do que a... Essa seria a ordinária Essa seria a preferencial E essa seria a unit, né? Uma composição de algumas ações ordinárias E algumas ações preferenciais, tá? Então, eu decidi pegar assim a CPLE 3 Que está mais descontada Então, nós vamos aqui para a CPLE 3 Copel Dividend yield bem interessante 15,8 Mas se eu comprar agora Eu não vou estar participando desse yield maravilhoso Lembrando que esse yield também Não é recorrente, tá? Eles meio que deram assim uma... Acho que estado do Paraná Se eu não me engano, eles estavam querendo ir dividendo Isso, né? E meio que talvez tenha pressionado a empresa Paga um pouco mais, né? Mas pelo histórico, se vocês forem ver Eles têm pago em torno de 6% Então, deixa eu ver Dividend yield Cadê? Dividend yield Pela média aqui é 6% Então, é só vocês pensarem em algo próximo a 6% Esse 15% assim É bem difícil isso acontecer Aconteceu isso em 2017 Mas acho que em média vai ser entre 5% a 6% A minha empresa assim que está abaixo do seu valor patrimonial Dívida até que controlada ROI interessante Margem líquida interessante E crescimento também interessante Então, o setor elétrico é um setor perene E um setor assim que tem pago boas margens Então, eu não vou ficar mostrando todos os indicadores Qualquer coisa, vocês deem uma olhada nesse site Então, vamos abrir aqui a nossa calculadora Calculadora Que é R$200,00 dividido por R$5,57 Então, vai dar mais ou menos umas 35% Eu vou colocar umas 36% ações Então, vamos lá R$5,57 Então, vamos lá Nova ordem R$5,57 CPL3 Que é a cupel ordinária E as ações Eu vou comprar 36% ações Que vai dar R$200,58 Então, vamos salvar Então, fizemos aqui a alocação E a próxima empresa Conforme a nossa cola Que realmente também é uma ótima empresa É uma transmissora Que é a Isacetep Que realmente deu uma queda assim legal Realmente, eu estou achando que As empresas de dividendo Têm sofrido bastante Por causa dessa possível reforma tributária Então, olha Olha a cotação da empresa Que estava em torno de R$27,28 Meu, caiu sim para R$25,00 Então, começou a cair abaixo dos R$25,00 Eu comecei a fazer as compras Então, eu fiz algumas alocações Então, é uma ótima empresa Boa pagadora de dividendos Está um pouco acima Do valor patrimonial Mas eu acredito que é uma boa empresa Pele assim, bem baixo Dívida controlada Olha, crescimento assim Nossa, é uma empresa assim fantástica Roy também, muito bom Margem líquida Nossa, 89% Mas eu acredito que deve ter Alguns eventos assim Não recorrentes Que deram meio que uma turbinada Aqui nos indicadores Mas mesmo assim Acredito que seja Uma boa empresa Para estar na nossa carteira Então, vamos aqui Para a nossa calculadora É R$200,00 Dividido por R$24,53 Vai dar mais ou menos Oito ações Da Isa Setup Oito ações Então, vamos Fecha aqui A calculadora Oito ações R$24,53 Oito ações Nova ordem TRPL4 R$8,00 Oito ações Preço R$24,53 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 Então, eu também fiz assim Vários aportes Também na minha carteira Carteira real Então, é uma ótima empresa Na minha carteira real Ainda Além da TRPL Eu tenho a Como é que fala? A Taesa Mas Taesa Assim Tá muito caro Então, realmente Eu não tenho aportado Então, acredito Que entre a Taesa E a Isa Setup A Isa Setup Assim Tá tendo Uma cotação Até que interessante Outras empresas Que tá no meu radar Aqui também Tô monitorando As cotações É o Banco ABC Que o código É ABCB3 Eu acredito Que é um banco Assim que também Tá com uma Cotação Até que interessante Eu tô monitorando Se cair um pouco mais Eu vou estar comprando Outra que é Também tô vendo É aquele ASB3 Que é AS Brasil Que também Realmente tá Numa cotação Até que interessante Então, deixa eu ver ABCBank3 ASQA4 Então, é uma outra empresa Esse ABCBank Que também tá no meu radar Que tem realmente Caído bastante Aqui as cotações Então, eu tô monitorando Aqui Essa empresa Outra empresa Que eu tô monitorando Pra comprar Na nossa Carteira ASB Que também Realmente tem Tá tendo assim Uma cotação Até que Interessante Nossa Quando cai assim Tudo de uma vez Você fica meio confuso Em qual empresa Você vai aportar Até algumas semanas Atrás Tinha muitas poucas Empresas Pra poder Fazer os aportes E eu tava preocupado Como é que eu vou fazer A gravação Do mês de julho Mas Teve essas notícias No cenário político Que também Meio que ajudou A poder E acabou derrubando Aqui as cotações Outra empresa Outra empresa Que também Tá no meu radar É outra De saneamento Que a Copasa Que também Realmente tem Caído bastante Então eu acredito Que também Tá no meu radar Se cair um pouco Mais Quem sabe Eu faça Também novos Aportes E outra Também Que também Tá no meu radar A CESP6 Que eu também Acredito Que também O Barsi Eu acho que Teve um Um dos vídeos Em algumas semanas Atrás Que ele tinha Comentado Sobre a CESP Então Acredito Que a CESP Também Seja uma Uma boa Empresa Pra você Vocês darem Uma estudada Tá Então Essas são As empresas Que tá Que eu fiz Assim Os aportes Né Deixo aqui Atualizar Os Meus dividendos Né Então Fizemos aqui As As Alocações Ué Que não tá carregando Então Pra próximo mês Eu vou voltar Pro 500 Tá Não se preocupe Tá Esse aqui Eu só fiz assim Porque Porque eu via Que era uma boa Oportunidade Né Tava As cotações Estavam bem Descontadas E interessantes Então Eu acredito Que assim Foi uma boa Oportunidade Pra gastar A minha Reserva De oportunidade Tá Então Acho que é isso Qualquer coisa Sem dúvida Né Comentem Né Deixe seu comentário Deixa aquele like Ou dislike E se inscreva No canal Né Pra você estar Por dentro De Dos próximos Episódios Tá Então É isso Gente Valeu Tchau 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 Tchau